olá pessoal estamos de volta com a nossa oitava vídeo aula do curso de programação visual com java netbeams e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto recorrente até nos fóruns de programação java que é como iniciar um jframe maximizado então nessa aula de hoje nós vamos ver o componente jframe os métodos extended stated resizable política de tamanho do form gerar centralizado minimum size e maximum size o nosso problema como eu faço para inicializar um jframe de forma maximizada nós temos uma possível solução primeiro passo nós temos que fazer uma modificação nas propriedades do jframe mudando a opção extended state por valor 6 e configurando a opção resizable pra isso nós vamos criar um projeto vai ser um projeto de uma aplicação java nós vamos configurar esse projeto com aula 08 não vou criar uma classe principal para esse código aqui e agora que eu vou criar um jframe pra isso conforme jframe vou chamar ele aqui de de frame maximizado vamos criar um pacote pra ele esse jframe maximizado nós vamos alterar as propriedades dele para essas propriedades aqui o extended state pra valor 6 e o resizable marcar essa opção lá então aqui botão direito do mouse no jframe vou na opção propriedades e vou localizar aqui na guia propriedades do formulário jframe a opção extended state como isso aqui está ordenado por ordem alfabética então fica fácil você detectar aqui né ele está em 0 vou alterar esse aqui pra 6 e vou verificar a opção resizable lá no final está marcado beleza tem que deixar marcado esse mesmo vou voltar no nosso slide eu faço as modificações vamos explicar o que significa isso aí então por qual razão eu devo usar o valor 6 para o extended state nós temos na documentação do java 7 vocês podem consultar nesse link aí o extended state irá definir o estado do jframe esses estados são definidos com os seguintes parâmetros normal maximized vertical horizontal e essa versão bolt que é a junção do horizontal e vertical quais são os valores usados como referências aonde eu tirei isso também na documentação do java 7 você vai encontrar esses parâmetros aí falando sobre isso aí nós temos o valor 6 já que é a junção do horizontal e o vertical o valor fica 6 então isso só já resolve a nossa questão nós já teríamos ali um formulário maximizado a resposta ainda é não nós precisamos ainda alterar os seguintes parâmetros na guia do código das propriedades do jframe então você vai ter que acessar lá a opção política de form para gerar código de redimensionamento e a opção gerar centralizado vamos voltar ali vamos voltar aqui na opção propriedades e vamos aqui código política de tamanho do form eu vou marcar aqui para gerar código de redimensionamento e vou marcar gerar centralizado vou salvar isso aqui vamos aqui executar agora nossa classe e ver se ela está funcionando como deveria funcionar dar um shift f6 aqui para ele compilar a classe ele inicializou completamente maximizado eu posso clicar aqui ele vai redimensionar para esse tamanho inicial que está configurado assim para isso e maximizado ele já começa assim bom e se eu quiser agora modificar esses valores aqui por exemplo tem alguma outra opção para isso temos sim vamos ver aqui para finalizar você pode também querer que o seu jframe não seja alterado nas suas dimensões para valores menores com os quais você ficaria satisfeito então você pode configurar isso na opção que você permite alterar a resolução de acordo com a resolução do vídeo no caso o tamanho mínimo e o tamanho máximo então eu posso colocar nossa opção mínimo e máximo vou acessar a propriedade dele e vou aqui em propriedades mínimo e máximo vou colocar aqui o máximo para 1024 por exemplo por 768 e um tamanho mínimo vou colocar aqui 800 por 600 o tamanho preferido vou deixar aqui também 800 por 600 ok vamos rodar essa classe novamente aqui para ver olha o que vai acontecer agora se eu redimensionar ele já ficou no tamanho 800 por 600 então o tamanho máximo desse formulário será isso ele não vai me permitir modificar esse tamanho para valores menores e quando eu maximizar ele vai alcançar o tamanho máximo da tela aí e tem outra opção também que seria tirar a opção de decoração da janela para que quando a janela fosse inicializada só houvesse por exemplo aqui a opção de decoração mas eu vou ter que colocar um botão aqui senão a gente não vai conseguir fechar a janela aqui né vou botar aqui sair vamos chamar aqui um evento para esse botãozinho aqui action performance vou colocar aqui um system.exit ok vamos compilar a classe aí então o meu jframe inicializaria assim e aqui você colocaria todos os seus componentes o que você precisaria então não teria como o usuário fechar bom teria como fechar a janela assim mas ficaria melhor que ele não poderia nem maximizar nem minimizar o seu formulário mais ele inicializaria dessa forma e aí só se você tivesse um controle aqui por exemplo como eu botei aqui agora um botão de sair para ele fechar a aplicação bom fica aí dúvidas sugestões ou contato tem o nosso e-mail e o endereço do nosso site também tá obrigado mais uma vez um abraço